O movimento na realidade, o movimento em ser, ele acontece a partir do dia 12 de agosto, quando boletins, chamados de boletins sediciosos, aparecem em vários pontos da cidade. Aparece no Carmo, aparece onde hoje é o Museu de Santa Tereza, e esses boletins trazem uma coisa inédita na Bahia. O que é que era? Animai-vos, povo baianense, pois é, chegada a hora. Que hora era essa? A hora da liberdade, a hora do fim da escravidão, a hora da república, a hora da independência. Ou seja, nenhuma cidade onde a escravidão era permanente, onde o mundo branco dominava, falar sobre isso era quase impossível nesse sentido. Diante disso, o governo da Bahia, o governo aqui, o que é que faz? Começa uma repressão muito grande à procura dos autores dos famosos boletins sediciosos. E esses boletins ganham uma dimensão muito grande. De imediato, começa uma série de prisões de pessoas suspeitas sobre o movimento. Cerca de 49 pessoas são presas nesse sentido, certo? E nesse meio termo, outros boletins surgem, dessa vez, lá no convento do Carmo, mas dois boletins surgem. A coroa portuguesa viu nesses boletins, o que se dizia esses boletins? A questão da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Isso foi lá do iluminismo, passou pela revolução francesa, mas o grande medo nesse momento da coroa portuguesa é que nove anos antes havia tido uma revolução, uma independência no Haiti. Negros escravos proclamaram a independência. E numa sociedade negra como era a nossa, isso era um perigo constante. Então, consequentemente, a repressão foi muito grande. Esses quatro líderes, que são considerados cabeças do movimento, eles serão presos, sentenciados à morte. Há uma procissão na cidade de Salvador, que sai onde hoje é o elevador Lacerda, até a Praça da Piedade. Certo? A coroa portuguesa, com os padres, os sinos tocando, foram cenas de horrores mesmo. Chegando à Praça da Piedade, esses quatro sentenciados são enforcados e esquartejados. Certo? Seus corpos foram distribuídos por várias partes da cidade, para demonstrar o poderio da coroa portuguesa. E por incrível que pareça, esse é um movimento que pregava essencialmente a questão da liberdade. É a primeira vez na história do Brasil que nós vimos um movimento de caráter popular, onde participou libertos, escravos, professores, médicos, ao contrário da incompetência mineira, que participou poetas, militares e padres. Aqui não. Aqui houve uma participação popular muito grande. E isso é fundamental que nós ressaltemos nesse movimento. A grande diferença da revolução, do movimento, da conspiração dos alfaiates, foi o seu caráter popular.